Vão assimilar esses resultados ou teremos situações de alguma convulsão internamente nos partidos? Sabe, não tem como se assimilar resultados dessa natureza. Olha uma coisa, agora o acórdão, o brigado dos seus colegas trouxeram o acórdão aqui. Então, a província de Maputo, página 36, página 36, província de Maputo, município da Matola, chegou lá para o senhor, página 36, a última linha, a Frelimo tinha 207 mil votos, 261, passou para 178 mil votos, está a ver, saiu de 207 para 178 mil, são dezenas de milhares de votos, que estavam com a Frelimo e passaram para, baixaram, cerca de 29 mil. O que é que aconteceu para a Frelimo perder 29 mil votos, correspondente a seis mandatos? É quanto isto não for explicado, e sendo este evento a última explicação da eleição. Então, essa eleição está altamente desacreditável. Isso cabe num parágrafo, não sei se os colegas das câmeras conseguem montar. A explicação cabe no parágrafo. Quanto a cidade da Matola, os resultados são fruto da reverificação dos dados. Que dados são esses? Que dados foram reverificados? Todos os dados têm nome no processo eleitoral. Você tem edital de apuramento parcial, tem edital de apuramento intermédio, tem edital de centralização provincial e tem edital de apuramento geral. Quais são os dados que foram reverificados para a Frelimo perder esses cerca de 39 mil votos na Matola? Por que foram 39 mil e não foram 50 mil? Que poderiam mudar o resultado definitivo. Então, isto é altamente desacreditável, não é credível. Então, temos de repetir mil e uma vezes que isso não é credível e as pessoas não podem concordar com isto, é só não podem aceitar ser governados por órgãos designados de uma forma ilegítima. Trata perceber, Raul, isto é fundamental. Isto é fundamental. Não pode a Frelimo perder 39 mil votos na secretaria. Manda repetir a eleição na Matola. Por quê? Porque se você perde 39 mil votos, isso influencia o resultado, obviamente. Então, manda repetir a eleição, como mandou repetir a Marromeu. Então, a minha conclusão é de que administrativamente o Conselho Constitucional decidiu fazer aqui uns paliativos, fez a mesma coisa na cidade de Maputo, fez a mesma coisa em Kilimane, fez a mesma coisa em Nampula. Não, não é isso. O Conselho Constitucional, aqueles doutores lá, que alguns deles foram meus professores, não poder sentar e decidir tirar 39 mil votos a Frelimo, e sem explicar porquê que tiraram 39 mil votos. Tiraram de onde? De que mesa? De que posto de votação? Então, isto é muito mais profundo. E este acórdão aqui, meu amigo, este acórdão aqui, de 46... 45 páginas. 45 páginas. É lixo. Isto aqui. É lixo. É para rasgar, depois, no caixote de lixo. Não é nada. Não explica. Como é que você tira votos e não explica porquê que tirou? É lixo. Então, diante de um lixo que custou milhões aos moçambicanos, o que é que os moçambicanos fazem? Claro, podem ficar felizes para proteger o seu carro, para proteger a sua barraca, mas também podem elevar o nível de exigência. Mas está onde a sua lata de lixo aqui, Raul? Isso é lixo mesmo. Sim. Então, tem que elevar o nível de exigência. Temos esses doutores, sabe, Raul? Esses doutores estavam lá sentados no Conselho Constitucional. São pessoas iguais a nós. Não são superiores a ninguém. Eles têm o poder que nós, o cidadão, decidimos atribuir-lhes o poder. E reconhecermos que eles são pessoas legítimas para nos dirigir. Mas quando não nos conseguem dirigir, temos de lhes tirar esse poder. Então, temos de chamar o nosso poder de volta. Você quer esses indivíduos organizarem a próxima eleição geral? Não é essa a pergunta que estava a fazer. São esses indivíduos que vão organizar a próxima eleição geral, que tiram milhares de votos de um determinado partido, atribuem ao outro e não nos explicam com que base retiraram o voto. E vão realizar uma próxima eleição? Não. Estamos a brincar a eleições. Estamos a brincar a Estado. Estamos a brincar a recursos do Estado. Não se faz assim. Então, administrativamente, esses indivíduos sentaram no Conselho Constitucional e aprovaram determinados resultados que não refletem a vontade do povo. Não pode. Esses senhores não podem ser eles a organizar uma próxima eleição. Dois, eu arrisco a dizer que esse país não pode organizar uma outra eleição sem que antes esta aqui seja esclarecida o que aconteceu. Seja esclarecido qual é o poder dos tribunais judiciais, qual é o poder do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional pode transferir votos de um partido para o outro com a base em verificação de dados, dados sem nome. Mas o que são dados? O que são dados? Nas relações não há dados, meu amigo. Nas relações há detalhes de apuramento de resultados nos quatro níveis. Nível da Assembleia, nível do Distrito, nível da Província, nível Central. Agora, onde é que houve verificação de dados aqui para mudar? Então, é lixo isso que eles fizeram. E eles devem ser tratados a si mesmos. Tudo bem. Não sei se temos, para termos a visão do que está acontecendo no exterior, tem a indicação da minha realização que temos... Então, vamos lá. Obrigado.